O famoso Rick revoltado, o Rick sanguinário, o Rick que usou o famoso facão vermelho Pois é, você sabe a história gigantesca que existe por trás desse facão vermelho que o Rick usou lá temporadas atrás em The Walking Dead? Pois é, existe um episódio que conta toda a história desse facão até chegar nas mãos do Rick, sair das mãos do Rick e onde esse facão foi parar Pois é, se você quer saber tudo aqui, cola nesse vídeo que eu vou explicar e analisar tudo Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo e tal? Eu tô muito bem, espero que você também esteja, eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead Mais um vídeo sobre os web episodes de The Walking Dead, né? Os episódios curtinhos que foram feitos na época e jogados online aí Que eu tenho analisado e contado sobre cada um deles toda semana e nessa aqui vamos continuar com isso Que isso é muito interessante, já deixa esse like que ajuda demais a divulgação E se inscreva aí no canal que ainda tem bem mais conteúdo assim pra trazer E é o seguinte, The Walking Dead Red Machete Esse é o nome do web episode que a gente vai falar hoje aqui Que é um dos que tem menos tempo de duração, se você somar todos os trechinhos dele Mas é um dos que tem mais acontecimentos, é um dos que mais mostra acontecimentos Avança muito na história pra explicar sobre esse famoso facão, né? Que a gente conhece mais em português assim E uma coisa interessante é que dos modelos de web episodes antigos, né? Esse é o mais recente que foi lançado Diferente dos outros que foram lançados pras primeiras temporadas de The Walking Dead Pra divulgar as primeiras Esse aqui foi lançado pra divulgar a oitava temporada de The Walking Dead, de 2017 Mas vamos lá, pra gente explicar as referências dele e analisar A gente tem que vir aqui do início Como é que começa a história desse famoso facão vermelho, podemos falar assim? Esse web episode começa com a imagem da onde ele estava, né? No início, dentro da sua embalagem, da sua caixinha ali Foi justamente assim que ele começou o apocalipse Até alguém ir desesperado ali pra matar zumbis Pegar ele pra ser usado Que é justamente o que a gente vê nesse início Um detalhe é que esse web episode, ele é totalmente sem diálogos Se tem alguma coisa ou outra, é só um grito, alguma coisa de resto Ele não tem diálogos, ele só mostra imagens resumindo o acontecimento Que torna ele bem mais dinâmico, mas vamos lá Vemos um sobrevivente desesperado que tá lutando contra um zumbi Atacando ele ali E ele tá louco tentando abrir a embalagem, né? Desse facão pra poder pegar e matar o zumbi com isso O detalhe é que aparentemente aqui trata-se bem do início do apocalipse Que as pessoas não tinham muito conhecimento ainda sobre os zumbis E é justamente isso que faz com que esse personagem aqui morra Ele tira, né? O facão ali de dentro da embalagem E sem saber muito sobre a questão dos zumbis Ele crava o facão na barriga do zumbi Achando que vai matar ele, né? Que basicamente não é o que acontece Justamente por isso Ele fica tranquilo, baixa a guarda e o zumbi ataca ele novamente, né? O cara não sabia que pra matar zumbis precisava atacar na cabeça E o cara morre E aqui a gente vê em tudo isso Essa situação é assistida por esta menina aqui Chamada Mandy A sua irmã mais nova, chamada Allison E um cara aqui mais velho, chamado David Que apesar de deixar claro só em um ponto Ele é claramente o pai das duas meninas, né? A partir da morte do carinha, eles pegam o facão pra usarem, né? Esse facão passa a ser da irmã mais velha A Mandy E aí a gente vê como é a vida deles após isso, né? São passados vários dias, aparentemente Em que a Mandy tá lá sempre treinando com esse facão Pra poder matar Enquanto a irmã mais nova não treina Ela gosta de escutar música Ela é mais quieta E no meio disso nós vamos ver nos dias seguros e tranquilos passando E os suprimentos acabando A comida realmente acaba E eles finalmente são forçados a ir pra uma nova busca de suprimento Ali nós vemos umas imagens meio turvas De menor qualidade Em que temos os personagens em algum lugar avançando Quando de repente A irmã mais nova, Elsa É puxada pelo cabelo por um zumbi É pega de surpresa E sim, acaba morrendo David e Mandy não conseguem evitar a morte da menina E somos cortados pra uma cena Em que eles passam a prevenir esse tipo de situação O cabelo da Mandy Ele tá sendo cortado, né? Pelo David Com o uso do próprio facão Que a menina morreu por causa do cabelo E temos a cena deles escrevendo ali no túmulo O nome da menina, né? Onde ela foi enterrada Algo bem triste Mas é mostrado que logo passou o tempo E eles seguem viagens Seguem só os dois Vemos que eles vão evoluindo nas práticas de sobrevivência Vão se alimentando Se mantendo bem A própria Mandy, né? Continua treinando com o facão Pra ficar melhor e melhor na luta Inclusive tem o nome dela escrito no facão, né? Que é o que ela deixa marcado Mas aí inicia-se um novo problema, né? Num certo momento Eles vão preparar uma armadilha Pra casa onde eles estão Pra casa dos sobreviventes Tentem atacar lá Eles colocam uma armadilha com um zumbi Vivo E é justamente no momento Quando o David tá amarrando o zumbi ali, né? Com a corda Prendendo Eles estão preparando a armadilha Que o zumbi se solta um pouco da corda E acaba alcançando o braço do David, né? Mordendo ele Um acidente acontece Que passa muito a ideia, né? Pela cena de que ela vai cortar o braço dele, né? O pai dela Pra tentar salvar Mas logo vemos que algo triste aconteceu É cortado por uma cena Onde o pai dela já tá enterrado ali Ao lado da Alyssa, da menininha Ela mesma enterrou E aí é mostrado que ela segue sozinha Só que aí já com um problema, né? De repente, em um dia A casa onde ela tá É invadida por sobreviventes Ela consegue ver eles se aproximando E esconde na casa onde ela tá Afinal das contas Os sobreviventes não acham ela Mas ela olhando pela frestinha De onde tá escondida Ela consegue ver que eles levam o facão embora E aí que a gente começa A grande jornada desse facão Até chegar nas mãos do Rick Mais tarde, né? Na sequência Nós vemos um dos sobreviventes ali Que tava roubando a casa Que ficou com o facão Foi ele que achou Nós vemos ele limpando o facão E enrolando uma fita, né? Protetora no cabo do facão Que é a fita vermelha Só que ele tem um descuido bem idiota, né? Ele escutando as musiquinhas Que a própria irmã da Mandy escutava Ele não percebe um zumbi Chegando ali pela floresta Esse zumbi surpreende ele de repente E ele comete o mesmo erro Daquele sobrevivente lá do início Ele crava o facão na barriga do zumbi O que acaba não matando Fazendo com que o zumbi mate ele E é aí que seguimos Uma jornada muito interessante Uma das perspectivas mais diferentes Que a gente vê no universo Do The Walking Dead A jornada do facão Por muitos dias Talvez meses, né? Cravado nessa zumbi A zumbi que matou o cara Ficou cravado na barriga dela E ela saiu vagando Andando por muito tempo Pela floresta E diversos lugares Com esse facão cravado É mostrado ela vagando Dia e noite Em diversos pontos Até que chegamos Na grande conexão ali Com a série principal Do The Walking Dead Quem encontra essa zumbi E pega o facão Justamente Joe É O líder do grupo Dos motoqueiros Famoso lá Da quarta temporada Um dos grandes problemas Que eles tiveram que enfrentar Depois da prisão Antes mesmo de chegar no Terminus É mostrado que o próprio Joe Encontra essa zumbi vagando Mata ela E pega o facão pra ele Machete aí Vermelho Então logo vemos Ele e o seu grupo Em direção Ao grande ponto Que estavam na época Que é o Terminus A gente vê as plaquinhas Do Terminus A gente vê que eles estavam indo Talvez até com uma esperança Pra isso Esse web episódio Por mais que seja curtinho Dá pra entender mais Sobre a história desse grupo Que não foi mostrada tanto Em The Walking Dead Porque a gente vê mais Da maldade deles E da capacidade dele Mesmo tendo ali o facão A gente vê que Joe Passou por pessoas E fez muitas maldades Por exemplo Vendo esse cara Lutando contra vários zumbis Ele com vários homens Podendo ajudar Ele simplesmente ignorou Deixou o cara morrer Vemos os membros do grupo dele Arrancando um morador De uma cabana ali na floresta A força Acabando com ele Enquanto ele ali Só espera Descansa na tranquilidade Mas é aí que chegamos Numa noite Pra mostrar um último Acontecimento que eles enfrentam Antes de encontrar O grupo do Rick A gente tem o facão Lá parado Eles acampados na floresta Quando dois sobreviventes Tentam saquear eles Roubar eles Chegam ali sorretariamente Mas eles logo percebem E reagem Eles pegam os dois sobreviventes Muito provavelmente E acabam matando eles Só que o grande ponto de agonia É que mostra que o Joe Ele corta um braço De uma dessas pessoas De propósito Um dos capangas dele Segura ali Pra ele cortar E assim A gente corta Desta parte No próprio web episode Mesmo Pra um resumo Eles passam Um resumo pra gente De tudo Por meio de uma animação Quase como se fossem quadrinhos No próprio web episode A gente vê o momento Em que o Rick Tretou contra o grupo do Joe O Rick Que acabou matando o Joe Assim mordendo ali No região do pescoço dele Do ombro Sei lá onde que é E mata ele E foi a partir desse momento Que o facão Passou a ser do Rick Nessa época do Rick lunático E tudo mais Direcionando a gente Pros acontecimentos mais sinistros De The Walking Dead A gente tem aqui A representação Do momento da igreja Lá do Padre Gabriel Quando o pessoal do Terminus Tenta atacar eles Depois de um tempo E no final das contas Acaba com o Garrett O líder do Terminus Sendo morto pelo Rick De uma forma Sem dó nem piedade E daí temos alguns resumos Das tretas que eles passaram Das coisas que eles enfrentaram No meio do caminho Até chegarem em Alexandria Assim é mostrado o facão Lá né No meio das coisas dele Das malas dele Assim que eles chegam Em Alexandria Bem muito bem representado Muito legal isso E aí que a gente vê Um novo destino Que esse facão tomou depois A partir desse momento Que o facão sai Das mãos do Rick Aqui é visto o facão No arsenal de Alexandria Que era ali Costumava ficar com as armas E tudo mais E foi justamente ali O primeiro lugar Que Negan E o seu grupo Foi né Quando ele chegou E tomou domínio Do grupo do Rick Passou a pegar metade De tudo que tinha E é explicado Que dentro dos armamentos Que pegaram Esse facão Tava junto O facão do Cabo Vermelho É mostrado que esse facão Foi levado pro santuário A base do Negan Lá dos salvadores E daí voltamos Pra uma cena real Saindo desse resumo Pra ir a cenas novas O que a gente não sabe E o que a gente não viu O destino final É mostrado aqui Aparentemente lá no grupo Dos salvadores mesmo Uma pessoa disponibilizando Armas do arsenal Pra uma pessoa Que tava no grupo Eu não sei se era alguém Que era preso e tal Ou se é simplesmente Uma pessoa que lutava ali Mas que no final das contas É mostrado que ele pega Esse facão E corta pra uma cena Parecendo que ele tá fugindo Como se ele tivesse escapado Lá dos salvadores É mostrado as tretas Que ele enfrenta Os problemas que ele tem Pra poder encontrar comida Tudo ali ainda Com o facão Até que no final das contas É meio que dado a entender Que encontraram ele Talvez os próprios salvadores mesmo É mostrado que ele toma um tiro Ali do nada E simplesmente cai morto Enquanto o facão Que caiu junto com ele Permaneceu cravado ali No meio da mata mesmo E dessa vez por muito tempo Daqui é mostrado que dias Aparentemente se passaram Semanas Talvez meses A gente vê vários sobreviventes Que passaram pelo caminho ali Enquanto o facão ficou ali Não perceberam Não pegaram Várias histórias que aconteceram Várias hordas de zumbi Que passaram Até que é focado no agora Qual que foi o destino final Desse famoso facão do Cabo Vermelho É cortado pra uma cena Em que uma pessoa chega E arranca o facão dali Finalmente Depois de muito tempo E quando essa pessoa é revelada É nada mais nada menos Que a própria Mandy A menina lá do início Que perdeu o pai E a irmã É mostrado que ela ficou viva Depois de muito tempo Ela vê o facão Ela aparentemente lembra Parecendo muito ser o facão Que ela pegou muito tempo atrás Não tem certeza Quando ela tira a fita Ela vê o próprio nome dela escrito Comprovando que é o próprio facão dela Saiu da mão dela Girou muito tempo Por vários lugares Até voltar pra mão dela Ali né É mostrado na sequência Que ela mata os zumbis Que se aproxima Usa muito bem Mostrando que ainda tá funcionando Inclusive é mostrado Que ela mata pela cabeça De forma correta Até que vamos pro encerramento É mostrado que ela volta Na casa lá Onde tudo aconteceu no início Ela revê os pertences E tudo mais Tudo que tinha ali Que eles deixaram pra trás No meio desse caminho Temos uma cena sinistra Onde um zumbi surpreende ela Ela luta pela vida E tudo mais E acaba matando o zumbi Pela cabeça também E por fim Temos ela totalmente cansada Aparentemente disso Decidindo ir embora A gente não sabe pra onde Mas o que ela faz Por último É cravar o facão Na cova ali Onde estão o seu pai E a sua irmã Termina assim É meio que mostrado Que esse foi o destino final Desse facão Ou seja Ele ainda existe No universo de The Walking Dead Se alguém descobrir Onde fica essa casa Tudo mais Poderia encontrar ele de novo E um outro ponto É que não é comprovado Que a menina foi mordida Nem nada Nem que morreu Ela simplesmente vai embora Então é mais uma pessoa Dos web episódios Que ficou viva Inclusive viva Por mais tempo no apocalipse Porque esse aqui É um episódio Que no final dele Quando volta a mostrar ela Já tá ali mais ou menos Depois da época da guerra Contra os salvadores Que o Rick e o grupo Enfrentou e tudo mais Então seria sim possível Que essa menina Ainda estivesse viva No universo de The Walking Dead Apesar de eu achar Que eles nunca vão mostrar A não ser que queiram Trazer ela pra alguma continuação Alguma coisa lá Nos novos episódios De Tales of The Walking Dead Que vão fazer mais pra frente Mas assim Apesar dela ser interessante Eu acho que tem Alguns outros personagens Do universo Mais interessantes Pra eles trabalharem lá Até porque Ela e a família dela É só usada Como um plano de fundo Pra contar a história Do próprio facão De Cabo Vermelho Que ele é meio que O protagonista Desse web episódio Usado por muitos Pessoas boas Pessoas más E no final das contas Voltou pra mesma mão dela Coloca nos comentários O que você acha Dessa história Se você sabia disso Se é novidade pra você Ou não Se você acha Que eles deviam fazer mais Se você acha Que eles deviam continuar O que você acha Da época que o Rick Tinha esse facão também Coloca aí Fica ligado no canal Que ainda vou trazer Várias análises de conteúdos As novas séries Estão chegando aí Se inscreva aí Pra você não perder nada Deixa esse like Ajuda demais na divulgação E no mais é isso aí Um abraço Fui E no mais é isso aí